Música Falou! Olá pessoal, beleza? Wolf aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo E bom pessoal, hoje estamos aqui Finalmente com o Minecraft Murder E meu, hoje vai ser Insano, velho, hoje vai ser insano Por quê? Bom, eu acabei de encontrar Eu tinha acabado de ver Um resenho de reverso e um palácio assassino Credo Um palácio assassino e um resenho de reverso Credo, credo, eu vou embora Eu vou embora, eu vou embora Não quero brincar com isso aqui não Ai, o palácio assassino está aqui Ai meu Deus do céu Ai meu Deus do céu, o palácio assassino está aqui Ai meu Deus do céu Esse daqui quer que eu venho de reverso? Deixa eu ver Deixa eu ver Ah, pode ser, hein? Só não tem o olhinho branco, hein? Só não tem o olhinho branco Credo, velho, credo Vamos ver, vamos ver Tá, começou Será que O resenho de reverso pode ser um Herobrine também, né? Tipo, ó, igual esse cara aqui, ó Olha aqui, ó Esse cara aqui também é um resenho de reverso Esse negócio de reverso é um bagulho muito... Sei lá, tá ligado? Tipo, todo mundo pode ser o seu reverso Tipo, é aleatório o bagulho Moda da hora Moda... Oh, caramba Eita, e agora? Ah Ah Uou, eu sou um murder Vamos matar eles então, né? Já matei um Tchau, obrigado Tchau, obrigado Tchau, obrigado Quero matar o resenho de reverso Ele tá aqui na nossa sala Vamos ver se a gente acha ele Vamos ver se a gente acha ele Vamos ver, vamos ver, vamos ver Você tem que ir de boinha, mano Tem que ir de boinha A gente é um murder A gente é um murder Ali o resenho de reverso Aqui ele tá de armadura Isso aí fora, cara, vai Vai, vamos ver O que a gente vai conseguir fazer aqui Meu Deus, tem uma galera Vou matar o resenho de reverso Eu vou matar o resenho de reverso Ó, tem uma pessoa ali Vem aqui, resenho de reverso Calma O que você tá todo mundo olhando pra mim, velho? Matei o resenho de reverso Matei o resenho de reverso Calma, 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 calma Oi, cara Matei dois Falta quantos? Faltam alguns ainda Tem alguém me batendo aqui Nossa, achei que lá era uma pessoa, velho Cadê a galera? Beleza, matei Faltam três Faltam três Faltam três pra me matar Cadê? Cadê? Ali, 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 mais uma Ali, mais uma, ali, mais uma Matei mais uma Beleza Cadê a galera? Cadê a galera? Cadê eles, mano? Cadê eles? Faltam quanto tempo? Faltam dois só, mano Faltam só dois Cadê eles? Eu vou ter que entrar nas cavernas, eu acho, hein? Tem que entrar nas cavernas, não, né? Atrás deles Será que eles estão por aqui? Ali, ali, achei, achei, achei É o palácio assassino É o palácio assassino O palácio assassino já era Faltam mais um Ali Achei Achei, achei Vou ganhar, galera Vou ganhar, galera Vou ganhar, vou ganhar Ganhei, uhul Matei o palácio assassino Matei o resenso de infância Matei todo mundo Matei todo mundo Festa, festa Ganhei, ganhei Uhul 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 Boa, galera Boa Ganhando a primeira aqui Boa Ah, por que ele O cara que tava de resenha Parece que eu não consigo ver, mano Ah 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 Só o palácio assassino que eu consigo ver Ah, que triste a vida Que triste a vida Nossa, nunca joguei nesse mapa Parece que eles vão pedir Hiding Seek Tá, sou inocente Agora, agora tem que ficar sua vão Agora tem que ficar sua vão Tem que ficar sua vão A minha Vamos ver O palácio assassino Tá com cara de suspeito, hein O palácio assassino Tá com cara de suspeito Vamos ver aqui Vamos ver Nossa, é uma LOL Isso daqui? Que louco E tem uma pokebola ali, mano LOL Ah, mano Eu não gosto de ficar perto da galera Porque, mano Sempre vem o murder Armando a todo mundo Tá ligado Sempre vem o humor Armando a todo mundo Calma Vamos ficar sossegadão aqui Calma Calma, muito calma Nessa hora Muito hora Calma, calma, calma 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 Ninguém me matou ainda Ah, eles vão me matar Eles vão me matar Eles vão me matar Eu não peguei nenhum scrap ainda Eu não peguei nenhum scrap ainda Calma 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 Tô com medo, velho Tô com medo de quem que é esse murder Tá ligado Tô com medo de quem que é esse murder Ah, é a menininha É a menininha É a menininha Não, 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 não Ah, não, eu pulei a trânea dela Eu pulei a trânea Ela é a menininha Eu vi, eu vi, eu vi, eu vi Eu vi, eu vi, eu vi, eu vi Eu vi, eu vi, eu vi, eu vi Eu vi, eu vi, eu vi, eu vi, eu vi Eu vi Aqui, scrap, boa Eu tenho que juntar nove Nove fragmentos Vou fazer uma arma Vamos lá, vamos lá Dois Cadê mais, cadê mais, cadê mais, cadê mais, cadê mais, cadê mais, cadê mais Calma Ela deve tá lá em cima agora Ela deve tá lá em cima Vamos ficar de boainha aqui embaixo, então Vamos ficar de boainha aqui embaixo Calma, 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 calma Nossa, eu não tô achando nada, velho Caraca, calma, vamos ver se eu acho Achei que eu podia colocar, sabe, esse colete, velho Que droga Ai, tem uma arma aqui Tem uma arma aqui Ah, não Na cabeça Nossa Destruí, mano Nossa Nossa Foi demais essa Foi demais Valeu o seu like, né, galera Bom, galerinha Eu espero então que vocês tenham gostado Se você gostou, já sabe Deixa o que é like favorito aí embaixo Que é muito importante pro vídeo Repara o canal Nossa, o cara tá me batendo Se você gostou, já sabe Deixa o que é like favorito Se você não se inscreve no canal Por favor, se inscreve Clicando no botão de inscrever-se E também me segue lá no Twitter No Instagram e no Snapchat Demorou, galera Então é isso aí Um beijo pra vocês Um abraço E tchau 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 E tchau